É madrugada e eu estou aqui no Monte Manaim até agora. Meu Deus, que glória nós vivemos no dia de ontem com a descida da Arca Sagrada da Aliança. Eu estava orando agora e agradecendo a Deus, porque infinitamente mais do que nós esperávamos, nós vivemos e Deus faz isso com a gente. Ele tem prazer em nos surpreender com o infinitamente mais de tudo aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Deus tem prazer de te ver sorrir. Deus tem prazer de provocar em você a alegria do céu. Sabe, é tão forte o clima do Monte Manaim, é tão poderoso. Na vida de uma pessoa muda tudo, muda a perspectiva, explode a fé dentro do peito. E cada vez que eu venho aqui no Monte Manaim, não importa a ocasião, cada uma tem o seu sagrado diferencial, a sua peculiaridade espiritual de força. Mas, não importa em qual momento eu venha ao Monte Manaim, cada vinda minha aqui, eu transbordo gratidão. Porque aquilo que o médico não pôde fazer por mim, por mais competentes e sábios que sejam os médicos, e abençoadas as mãos pelo próprio Deus, porque os médicos salvam tantas vidas e eu tenho respeito, amor, admiração pelos médicos que são honestos, verdadeiros, talentosos, especialmente aqueles que temem o médico dos médicos, o que é ainda mais maravilhoso. Mas é uma profissão linda. Mas, por mais maravilhosa e competente que seja a medicina, o médico em São Paulo, muito bom, disse pra mim, não tem jeito pra você. Mas o médico dos médicos, Jeová Rafa, aqui no Monte Manaim, operou em mim a cirurgia que não existe no mundo. humanamente, falando, não existe. Mas o médico dos médicos, Jeová Rafa, operou em mim a cirurgia espiritual e mudou a minha vida e o destino da minha vida. Eu sou um milagre de Jesus. Nós estamos nos preparando porque nós vamos agora, domingo que vem, abrir em todos os santuários reino dos céus espalhados pelo Brasil, o jejum da quaresma. Quarenta dias e quarenta noites. Jejuando. Três alimentos nós não vamos comer. Daqueles que a gente mais gosta. Nós vamos escolher pra nos abster deles em intenção de nos consagrar. e de fato faremos com a unção. Você vai receber no domingo que vem a unção da abertura do jejum no santuário. Vai abrir o seu jejum junto com os apóstolos e junto com milhares de irmãos que se reúnem em todo o Brasil nesta mesma fé da quaresma. Os quarenta dias que antecedem a sexta-feira da paixão. As quarenta noites e quarenta madrugadas que antecedem a sexta-feira santa. E nós vamos jejuar, orar, nos consagrar e nos preparar para o dia da cura. Assim como Deus, Jeová Rafa, operou na minha vida. Assim como eu pude ver e me emocionar tanto ao ver o meu pai, o apóstolo, contar o testemunho dele de cura que ele alcançou aqui no Monte Manaim e compor um louvor lindíssimo que fala que Jeová Rafa é a minha cura, é a minha saída, é a minha esperança, é a minha certeza de vencer o mal, a tristeza, de curar o coração ferido. Uau, foi tão maravilhoso. Eu fiquei muito emocionada em ver o meu pai, o apóstolo, relembrar o testemunho dele. ontem, aqui no Monte Manaim. Assim como foi na vida dele, na minha vida e na vida de milhares de pessoas até aqui, no Monte Manaim, será também na sua vida, na sexta-feira da paixão, o grande dia da cura. Deus está prestes a mudar o destino da sua vida, Deus está prestes a mudar a sua saúde, restaurá-la completamente, Ele é o dono de toda a saúde. no céu existe um banco de órgãos, sãos, e Jeová Rafa faz o transplante de órgãos, arrancando do corpo de uma pessoa, sem corte, sem dor, sem sangue, espiritualmente, o órgão doente, e transporta o órgão sadio, restaura a saúde, restaura a vida. Sexta-feira da paixão é um dia que a gente vê paralíticos andando, tumores estourando, pessoas urinando a enfermidade, vomitando a doença, pessoas suando e procurando depois o caroço e não encontrando, completamente curados. Aqueles que chegam depressivos começam a dar gargalhadas porque são completamente curados e libertos da depressão e de doenças emocionais que escravizam. É um dia muito forte que muda por completo a vida de uma pessoa. Vamos, vamos juntos nesta fé. Vamos começar esta jornada juntos. 40 dias, jejuando juntos. 40 noites, 40 madrugadas, jejum, oração e unção. A unção você vai receber agora, domingo, no santuário. para esse jejum forte que Jesus fez, Moisés fez, o profeta fez e nós faremos. Preparando para o grande dia da cura, o grande dia do seu milagre, aqui no Monte Manaim. Que Deus abençoe demais você e toda a sua família também. Paz e luz para você. Daqui do Monte Manaim, eu te abençoo com paz e luz. Paz que excede o seu entendimento. e luz que ilumina a sua vida e te traz revelação para você viver o sobrenatural de Deus nesta terra. E isso só é possível pela fé. Feche os seus olhos e vamos agora a oração desta madrugada. Ó Deus vivo de Israel, poderoso de Jacó, que dia glorioso nós tivemos ontem no Monte Manaim. Que presença, Pai. Presença sublime dos seres celestiais, dos anjos, dos arcanjos e da trindade augusta e divina. O Senhor, meu Pai, o Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo e o Espírito Santo, nosso Consolador, que preencheu a nossa vida e nos fez transbordar do Teu poder. Como eu oro e desejo que este meu irmão que ora comigo agora, essa minha irmã que ora comigo agora, experimente na vida este gozo no Espírito de viver a glória de Manaim na sua vida. Pai, estamos na semana onde vamos seguir para que no domingo, primeiro dia da semana que vem, venhamos abrir o nosso jejum dos 40 dias e 40 noites que antecedem a sexta-feira santa, a sexta-feira da morte de Cristo na cruz, sexta-feira da paixão de Cristo. É um dos jejuns mais fortes que nós fazemos e é um jejum preparatório que prepara o nosso ser, nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, prepara a nossa alma, nosso ser por completo para receber o milagre, a cura, a libertação. É um dia tão forte e poderoso aqui em Manaim e eu oro ao Senhor para que dê luz, revelação a essa pessoa que ora comigo agora para que ela possa compreender a grandeza do que está por vir da parte do Senhor dos céus na vida dela na sexta-feira da paixão. Pai, eu abençoo cada um dos meus amados irmãos que estão em viagem nesta madrugada, regressando para os seus lares, eles que estiveram aqui em Manaim no dia de ontem, juntos, nós tivemos o dia todo de louvor, de adoração, de atos proféticos poderosos, a descida da Arca da Aliança que foi gloriosa para receber os nossos projetos. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos amados irmãos que oram conosco agora, aonde quer que estejam, que recebam poder, fé para vencer e recebam luz, revelação e a paz do Pai das luzes, onde não há variação ou sombra de mudança, mas há luminosidade para a nossa vida. Senhor, obrigada por tanto. Eu só tenho a te agradecer, o Senhor é tão maravilhoso. Eu tomo posse de um dia muito abençoado para todos nós, regados do teu amor e do teu favor. Eu dou a minha bênção, peço a tua bênção sobre todos nós e sobre o nosso dia e sobre a nossa família. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que você viva Bezalel, habitando a sombra do Todo-Poderoso. Deus abençoe muito você e sua família também. Um forte abraço, paz e luz para você. Bezalel. Bezalel.